E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligengar! 76% de vocês votaram neles e o vídeo de hoje será os 30 fatos sobre os Pseudo-lendários. E pra quem não sabe, esses pokémons são alguns dos mais fortes de suas gerações, totalizando 600 pontos de base stats. São eles Dragonite, Tyranitar, Salamence, Metagross, Garchomp, Hydreigon, Gudra e Como. E se perdeu algum episódio dessa série, já criei uma playlist caso queira assistir todos os vídeos em sequência, beleza? Então deixa um like nesse vídeo pra fortalecer e também porque não custa nada pra você, né? Você não vai ganhar nada, mas vai me ajudar bastante. Não esqueça também de participar do sorteio do deck do Empolion, que tá no primeiro link aí embaixo na descrição. E agora sim, simbora pro vídeo. Fato número 1 e quem é mais atencioso percebeu que a única geração pokémon das 7 existentes que possui mais de um Pseudo-lendário é Hoenn, Metagross e Salamence. Dois Dragonite e suas pré-evoluções têm na Pokédex a mesma categoria de Horsea, Sidra, Kingdra, Salamence e Gudra. Todos eles são os Dragon Pokémon. E ele é um daqueles pokémon cuja Pokédex faz referência ao nosso mundo real. Lá é dito que ele pode dar uma volta ao redor do nosso planeta em 16 horas. E isso quer dizer que ele pode atingir uma velocidade duas vezes maior que a velocidade do som. Curiosidade 4. Uma das possibilidades que explicam o nome de Dragonite é ele ter sido baseado nos Draconites, pedras míticas com formato piramidal encontradas na cabeça de dragões semelhantes ao chifre que Dragonite tem. Cinco, o Tyranitar é o único pokémon da história com a combinação dos tipos Pedra e Noturno. E ele divide com o Donphan sua categoria na Pokédex. Ambos são Armor Pokémon. Sete, o Mega Tyranitar é o dono do maior total de base stats dentre todos os pokémons do tipo Pedra e também de todos os Noturnos. Oito dizem que a dublagem do Rugido de Tyranitar no quarto filme da franquia e o do Dialga nos filmes 10, 11 e 12 seriam o mesmo. Apenas um efeito de áudio reutilizado. Então comparem os dois e me digam aí nos comentários o que vocês acham. Será que são iguais mesmo? Curiosidade 9 Tyranitar muito provavelmente foi inspirado no Godzilla E por isso seu segundo estágio, Pupitar, tem a forma de um casulo. Porque o monstro japonês tem essa fase pra aumentar o seu poder. E curiosamente o Mega Tyranitar tem longos espinhos na cabeça e nos ombros que se parecem muito, mas muito mesmo com os do Space Godzilla. Então é bem provável que rolou essa referência mesmo. 11, Metagross faz parte de um grupo seleto de pokémon que possui o mesmo nome no ocidente que no Japão. Aliás, seu nome é praticamente global, mudando apenas na China, onde é chamado de Jujinguai, ou monstro gigante de metal. Faz sentido, né? Já a Mega Metagross é o pokémon do tipo metal com a maior soma de base stats. Fato 13 Apesar de ser uma espécie ganderlás, ou seja, sem sexo definido, Metagross é considerado macho no jogo Poké Park Wii Pikachu's Adventure. 14 Agora é a vez de Salamence, apesar de ser um dragão, ele tem uma clara inspiração nas salamandras, como o seu visual e nomes ocidental e japonês sugerem. No Japão, ele se chama Bomander, que basicamente é salamandra violenta. 15 A diferença entre os Garishomps macho e fêmea é um corte que ele possui na barbatana. E mesmo sem ter esse corte, o Garishomps que aparece no Poké Park Wii, de novo, é tratado como sendo masculino. Claramente um erro. Apesar de não aprender o Golpe Fly e não ser lá muito aerodinâmico, Garishomps pode sim voar, como já foi visto diversas vezes no anime, inclusive mais recentemente no arco dos Ultra Guardiões. 17 De todos os Pokémon, o que mais demora pra evoluir é o Zylos. Apenas no level 64, ele se transforma em Hydreigon. 18 O Hydreigon compartilha com Sharpeedle a sua categoria na Pokédex. Os dois são os Brutal Pokémon. E ele é o único dos Pseudo lendários do tipo dragão que tem esse tipo como secundário e não primário. O tipo primário, no caso do Hydreigon, é o noturno. 20 Como vários Pokémon, Hydreigon é inspirado na mitologia japonesa. A base de seu design foi tirada do lendário dragão Yamata Norochi, que possui oito cabeças e oito rabos. Uma outra vertente diz que ele também tem aspectos da Hydra, o monstro da mitologia grega de múltiplas cabeças. 22 Deino, Zylos e Hydreigon têm em seus nomes os números 1, 2 e 3 em alemão. Ein, Zwei e Drei, respectivamente. Isso, claramente, faz referência ao número de cabeças de cada estágio. 23 Gudra é o único Pseudo lendário que tem um tipo único, apenas o dragão. 24 Ao lado de Megalates, Gudra é a dona da maior pontuação de defesa especial dentre todos os dragões. 25 E os Base Stats de Gudra são o dobro de Gumi, seu estágio inicial, sendo os Desligo, a metade arredondada pra cima quando necessário. 23 Gudra é o único Pseudo lendário a ter uma habilidade própria. Ela se chama Gui, que diminui a speed de qualquer adversário que fizer contato com o dragão e ninguém usa essa habilidade. 24 Nenhum outro Pokémon possui a mesma combinação de tipo de Hakamui como Dragão e Lutador, como é o único Pseudo lendário a não possuir nenhuma imunidade. Por outro lado, ele é o único membro desse grupo a possuir uma Z-Crystal e um Z-Move exclusivos, a Comonium Z e o Clang Scales. E pra encerrar, como é o Pseudo lendário mais leve, pesando apenas 76,2kg, enquanto o Metagross é o mais pesado. Lógico, né? Com seus estrondosos 550kg. Já o mais alto é o Dragonite, com 2,2 metros e o menor, pasmem, é o Salamence, com apenas 1,5 metros. Mas antes de encerrar, como já virou tradição, vamos aos desenhos mais legais do Pokémon da semana passada, lá na casa do Sméagol. E o escolhido pra representar os Pseudo lendários foi o Metagross. Se quiser participar dos próximos vídeos com seus desenhos, basta ir lá no Facebook e se juntar a nós nesse que é o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. O primeiro desenho de hoje é do Carlos Eduardo Teixeira, que fez esse incrível Mega Metagross. Pra mim, o melhor dessa arte foi a pintura do Carlos. Sério, ele mandou bem demais. O próximo é do Gonçalo Reis, que fez o Metagross em sua forma normal, decolando pelos ares a toda velocidade. Esse aqui foi feito pelo Lucas Eferino e é um Metagross todo customizado pra combinar com a DVA. Eu acho que é assim que se fala o nome da personagem Overwatch, né? Não sei, nunca joguei. Mas fato é que esse Metagross tá muito kawaii. E o último desenho de hoje é o do Caio, que fez um Metagross Shiny, coincidentemente, um dos meus Pokémon favoritos em sua forma Shiny. Adoro essa cor prata dele porque fica com um aspecto ainda mais metálico. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Pra ser sincero, essa é uma das séries que eu mais curto fazer, então tô querendo cada vez mais trazer esse tipo de vídeo pro canal. Se apoia esse conteúdo, por favor, hein? Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, porque não custa nada pra você, mas pra mim é super importante, beleza? E também, claro, de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade aqui do Liguenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então se curte o Liguenga e apoie, pô, é de graça e muito rapidinho. Não deixem também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Todos os links estarão na descrição, inclusive o do mais novo sorteio do Liguenga, que tamo dando um deck do Impolion. Só que pra isso você precisa cumprir algumas missões que tão no primeiro link na descrição. Corre lá, hein? E se puderem ainda, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Liguenga com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Eu tô fazendo muito vídeo especial e praticamente todos os dias. Então eu tenho uma suspeita de que de pelo menos umzinho você vai gostar. Daí é só escolher ele e compartilhar com todos os amigos. Assim, vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Tchau, tchau.